Bom, mas agora que a gente realmente tem certeza que aquela implementação ali está correta, que essa forma de implementar aqui está correta, quanto tempo ela leva, certo? Então, primeira coisa, eu precisei criar um vetor e copiar as arestas do grafo. Então, o que é copiar as arestas do grafo? Se eu estou falando da minha implementação em matriz de adjacências, significa que eu precisei, para cada linha da matriz, vou percorrer todas as colunas aqui, se tiver um 1, é porque existe aresta. Aí, eu pego e copio essa aresta lá para o vetor. Então, se eu estiver implementando isso aqui em matriz de adjacências, para eu criar esse vetor aqui, eu precisei percorrer a matriz inteira, certo? Agora, se eu estou falando de uma implementação em listas, então, para cada um dos vértices, eu vou olhar para todo mundo da lista dele. Se esse primeiro vértice aqui tem 4 na lista dele, é porque a gente tem 4 arestas no grafo, tá? Então, para cada vértice, eu vou percorrer a lista, e a lista desse cara tem D, o grau daquele vértice, elementos ali naquela lista. Para cada um dos vértices, eu vou ter que percorrer a lista dele, copiando as arestas lá para o vetor, certo? Com cuidado aí de não copiar arestas repetidas, né? Porque se esse elemento está aqui, quer dizer que na lista dele também tem algo referente ao primeiro elemento lá. Então, a gente precisa ter cuidado aí para não copiar nada repetido. Mas, independente disso, a gente vai ter que percorrer todas as listas de todos os vértices, certo? Então, eu vou percorrer para cada vértice que tem no grafo a lista dele, e isso leva tempo correspondente ao grau desse vértice, certo? E somar os graus de um conjunto de vértices me dá exatamente duas vezes a quantidade de arestas que tem ali. Então, isso aqui é correspondente à quantidade de arestas que tem no meu grafo. Mas isso foi só para percorrer as listas, né? Isso foi só para percorrer essa parte aqui, né? A gente ainda precisou fazer algo toda vez que a gente olhou para cada um desses. Então, o tempo aí é a quantidade de... A gente precisou gastar esse tempo referente à quantidade de vértices só para fazer essa... olhar para cada uma dessas listas, certo? E o tempo referente à quantidade de arestas para, de fato, percorrer cada uma das listas, certo? Então, só para criar essa primeira linha aqui, a gente já levou esse tempo. Eu vou considerar essa implementação aqui em listas, porque isso aqui é melhor do que número de vértices ao quadrado, certo? A gente... Estou falando de um grafo conexo, mas é um grafo qualquer. Eu não sei o quão perto. A gente sabe que, para qualquer grafo conexo, o número de arestas é maior do que o número de vértices menos 1. E também sabe que é, no máximo, o número de vértices vezes o número de vértices menos 1 sobre 2, né? Então, pode ser bem próximo de v ou bem próximo de v ao quadrado. E aí, a representação em listas deixa um pouco mais livre caso a verdade seja essa, né? Eu esteja bem perto da quantidade de vértices. Agora, eu preciso ordenar meu conjunto, meu vetor, certo? Eu sei que meu vetor tem número de arestas, posições, elementos ali, certo? Então, isso vai levar tempo, número de arestas, log do número de arestas, né? Usando aí, hip sort, merge sort, alguma coisa que me garanta tempo n log n, né? Para um conjunto com n elementos. Bom, criar esse conjunto aqui, a gente pode supor que leva tempo constante, né? Essa linha 4 aqui, só para executar ela. O tempo que leva para executar ela, né? É teta do número de arestas. Porque, literalmente, a gente está fazendo i variar de 1 até o número de arestas. E agora, o que a gente precisa fazer é testar ciclos, certo? Então, eu preciso saber quanto tempo demora para eu testar se um certo grafo tem ciclos. Como eu posso testar se um certo grafo tem ciclos? A gente já viu isso, né? Se a gente usar busca em largura ou busca em profundidade e adaptar um pouquinho só ela, a gente consegue verificar se um grafo tem ciclos ou não. Eu só quero saber se ele tem ciclos ou não. Então, realmente, basta acrescentar duas linhas em cada uma das buscas, tá? Bom, aí a gente está vendo aqui que a gente vai verificar se esse grafo aqui tem ciclos. Eu não quero saber se o grafo original tem ciclos, tá? Eu quero saber se o grafo, quando eu olho para o conjunto de arestas mais essa única aresta aí, se isso tem ciclo. Então, a gente sabe que... Bom, como eu assumi ali que a gente está usando implementação por listas, né? A gente sabe que uma execução da busca, seja em largura ou em profundidade em listas, vai levar tempo, ó, do número de vértices mais número de arestas do grafo, certo? Eu estou falando desse grafo aqui, então... Bom, quantos vértices tem esse grafo? Qual é o número de vértices do grafo que tem o conjunto F e uma outra aresta? Eu vou chamar de E só para facilitar aqui a escrita. Então, quantos vértices tem aqui? Bom, isso aqui é, no máximo, o número de vértices do grafo, certo? Então, se eu já tinha algo que era limitado com o azão, eu vou continuar tendo o azão aqui. Isso aqui vai ser o azão do número de vértices mais o número de arestas, certo? Quantas arestas tem nesse grafo? Então, quanto vale isso daqui, o número de arestas? Como a gente já sabe que o algoritmo está correto, a gente também sabe que F, que é o conjunto de arestas, vai ter, no máximo, no fim aqui, exatamente aqui, vai ter exatamente o número de vértices menos uma arestas, que é a quantidade de arestas de qualquer árvore. Então, a qualquer momento, F tem menos do que isso, né? E aqui eu só estou colocando uma aresta mais. Então, realmente, no pior dos casos, isso aqui vai ter número de vértices arestas ali dentro. Porque a gente está falando de uma árvore, certo? Então, a nossa busca leva tempo, na verdade, O do número de vértices, certo? Então, isso daqui, uma execução, um teste por ciclo, vai levar tempo O de número de vértices. Só que isso eu vou executar para cada uma das arestas que eu tenho. Então, para cada uma das θ, para cada uma das E de G arestas que eu tenho, eu vou executar uma busca. Então, isso aqui vai dar O do número de arestas multiplicado pelo número de vértices. Porque a gente sabe que para cada execução que a gente fizer, talvez não vai levar tanto tempo assim cada uma delas. Mas, esse é um limite superior aí, certo? E aqui, como eu também sei que eu só vou colocar no máximo o número de vértices menos uma arestas ali dentro de F, essa linha aqui vai executar exatamente θ de V, certo? Porque F vai ser uma árvore no final e a árvore tem poucas arestas. Então, o tempo total do algoritmo vai ser a soma de cada uma das linhas, certo? Então, criar o vetor, ordenar o vetor, percorrer esse vetor, testar se cada posição ali cria um ciclo e, finalmente, adicionar. Todas as adições vão, ao todo, levar esse tempo aqui. Agora, a gente precisa ver quais operações dominam aqui, certo? Então, por exemplo, a gente já pode ver aqui que essa operação domina esse termo, domina esse termo, porque eu tenho ali a mesma coisa sendo ainda multiplicada por algo, né? Da mesma forma, é isso daqui. Isso aqui domina o número de vértices, porque eu tenho o número de vértices sendo ainda multiplicado por algo e também domina esse outro termo. Então, do que sobrou, basicamente, a gente precisa saber como conseguir comparar log do número de arestas versus o número de vértices. É a única diferença desses dois termos aqui, né? Aqui a gente lembra que o número de arestas, ele é no máximo o número de vértices vezes o número de vértices menos 1 sobre 2, certo? Isso aqui é no máximo o número de vértices ao quadrado, tá? Então, a gente sempre costuma dizer isso, tá? O número de arestas é no máximo o número de vértices ao quadrado. Tem uma conta no meio, mas isso aqui vale, certo? O que significa que log do número de arestas é menor do que log do número de vértices ao quadrado. E log de alguma coisa ao quadrado é a mesma coisa que duas vezes log dessa coisa, né? Então, log do número de arestas é menor do que log do número de vértices. Então, essa expressão aqui eu posso reescrever como sendo O do número de arestas vezes log do número de vértices mais O do número de arestas vezes o número de vértices, ok? E aqui ficou um pouco mais fácil de comparar porque eu estou falando de log de uma coisa versus essa mesma coisa, certo? Então, essa coisa com certeza é maior do que o log dela, né? Então, aqui quem domina é o número de arestas multiplicado pelo número de vértices. Então, basicamente o que está dominando aqui é esse termo que é o termo relacionado à contagem de ciclos, né? Verificação, aliás, de ciclos, né? Será que tem alguma forma melhor de a gente fazer essas operações ao invés de ficar sempre aplicando uma busca uma busca em profundidade ou uma busca em largura nisso?